Ela aparece, o ambiente aquece pra valer Oh, oh, Nana Menina, seu nome é Nana Insevida linda, boa de frente e de trás Dança sem parar Menina, como dança essa Nana Ela é gostosa, lindosa Dança sem parar Oh, Nana 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 Ela aparece, o ambiente aquece pra valer Oh, Nana Oh, Nana Menina, seu nome é Nana Insevida linda, boa de frente e de trás Dança sem parar Menina, como dança essa Nana Ela é gostosa Ela é gostosa Temgosa Dança sem parar Oh, Nana Oh, Nana Oh, Nana Oh, Nana Oh, Nana Oh, Nana É só mulher e se vira, vem Ah, glória Ande, cojinha Come on Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço